Presta atenção nessa história que eu vou te contar agora. Uma mulher de 61 anos foi detida no fim de semana, tentando entrar com drogas na penitenciária de Pacaembu. Veja só onde ela levava a cocaína e o hachiche, pessoal. Exatamente isso que você está vendo. É uma calcinha falsa com enchimento na região do bumbum, cheia de drogas, viu? Ela contou que estava hospedada em um hotel da cidade. O que a polícia fez, então? Foi até o quarto em que ela estava e encontrou mais cocaína com uma segunda mulher que também foi presa. Foram apreendidos um quilo de cocaína e 700 gramas de hachiche.